Bem, sou o Leonardo Seles e este é o canal Amizade Literária. O vídeo de hoje é sobre os livros para se ler em um dia. Quem criou foi a Gil Fernandes, este link está privado, vou deixar aqui na descrição, onde assisti um canal extinto de leitura com o Thaís Belli. Lembrando que este vídeo não é a tag com o mesmo nome de dez livros, nove livros brasileiros um dia. Este é um vídeo, um formato de dica diferente. Vou citar os livros, lembrando que estes livros tem vídeos no canal, vou deixar aqui na descrição os vídeos. E estes livros são da versão Infanto Juvenil. Vamos a eles. A Divina Comédia, escrita por Dante Alighieri, que é dividida em nove círculos, entre inferno, purgatório e paraíso. Viagem do Centro da Terra, que é um livro que também fala sobre ficção científica. Também é uma história bem envolvente sobre ficção científica. O Mercador de Veneza, Shakespeare, também fala sobre o infesto dos três mil ducados, como eu havia falado no canal anteriormente. Esse é Ed Shakespeare, Viaja ao Centro da Terra, de Júlio Berni, e Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia. E Prometeu ao Comentado de Esco, que é um vídeo mais recente do canal, que fala sobre Esco, sobre o dia grega. Esses são da série Recontar Juvenil, da editora Escada Educacional. Este livro é Odisseia, que é a aventura de Hércubus. Odisseia é as aventuras fantásticas de Ulisses, rei de Ítaca, na volta após a Guerra de Troia. Então eu vou deixar alguns cards aqui em cima e os links aqui na descrição. E os quadrinhos. Os quadrinhos do livro A Nova Califórnia, de Lima Barreto. Antônio de Alcântara Machado, que escreveu Barra, Brás, Bexique e Barra Funda. O Alienista e o Enfermeiro, ambos de Machado de Assis. Os quadrinhos que vocês podem ver, é uma ilustração maravilhosa. E todos eles, eu li, só esses quadrinhos aqui, eu li em menos de quatro horas. Só esses aqui. E todos os outros aqui foram em um dia, mais precisamente. Livros que você não quer saber ainda mais sobre a história, então você não larga até terminar o livro. Ah, os links também de onde comprar os livros também vão ficar aqui na descrição. Ok? Bom, então, espero. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like perto. Compartilhe com seus amigos, comente aquilo que você achou. Se inscreva aí no canal, se já não for, vão ficar dois vídeos para vocês continuar curtindo o conteúdo desse canal. E aqui do outro lado vai ficar o meu rosto. A boa ativa é você poder se inscrever no canal. Então, tchau e até a próxima semana. Tchau. Tchau.